Alô, alô, pessoal! Bem-vindos, bem-vindas à TV Zorosa Ureta, um canal para crianças de todas as idades. Por aqui a gente vai compartilhar brincadeiras, histórias, poemas, músicas, enfim, um tanto de coisa divertida. Eu e essa turma aqui, ó, no... Oiê! Tata! Vange! Salve, Zeca! Simone! Pedro! E o The Lion! Tudo bem aí, The Lion? Pois bem, hoje, estreando o nosso canal, a gente vai mostrar para vocês o clipe A Filha do Ogro, música do álbum Zorita. Clipe feito com muito carinho para vocês. A animação é do Marcos Faria, a mixagem de som do Rogério The Lion e a edição de vídeo do Pedro Cunha. Na sequência, a gente volta com mais novidades aqui. Espero que vocês gostem. Divertam-se! E... 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 Tchau.